As minhas bandeiras são basicamente planejamento familiar, na área de segurança pública uma retaguarda jurídica para que a polícia, principalmente militar, possa agir, a unificação das carreiras da Polícia Federal. Além disso, também defendemos os valores cristãos da família, sempre em consonância com o PSC, que é um partido que me acolheu muito bem aqui em Brasília.